Só bomba, só bomba. Já peguei pezinho aqui nos caras, fi. Pegou o quê? Pezinho, fiquei na cabeça dos caras assim. Ai, tomei bombada! Tava disparada. Não sei se esse moleque só fala merda, velho. Meu Deus, tomei também. O cara fiquei na cabeça dos caras, tomei bombada. O que esse cara tá falando, mano? É bicha. É bicha. Olha os caras me comprando, mano. É, mano, é isso que você merece, mano.